Um dia, perguntei ao Dr. Bezerra de Menezes, qual foi a sua maior felicidade quando chegou ao plano espiritual? Ele me respondeu, a minha maior felicidade, meu filho, foi quando Celina, a mensageira de Maria Santíssima, se aproximou do leito em que eu ainda estava dormindo e tocando-me falou suavemente, Bezerra, acorde Bezerra, abriu os olhos e via, bela e radiosa, minha filha, é você Celina? Sim, sou eu, meu amigo, a mãe de Jesus pediu-me que lhe dissesse que você já se encontra na vida maior, havendo atravessado a porta da imortalidade, agora Bezerra, desperte feliz, chegaram seus familiares, os companheiros queridos das hostes espíritas que me vinham saudar. Mas eu ouvia um murmúrio que me parecia vir lá de fora. Então Celina me disse, Venha ver, Bezerra, ajudando-me a erguer-me do leito, amparou-me até uma sacada e eu vi, meu filho, uma multidão que me acenava com ternura e lágrimas nos olhos. Quem são, Celina? Perguntei-lhe. Não conheço a ninguém, quem são? São aqueles a quem você consolou, sem nunca perguntar-lhes o nome. São aqueles espíritos atormentados que chegaram às sessões mediúnicas e a sua palavra caiu sobre eles como um bálsamo numa ferida enxaga viva. São os esquecidos da terra, os destroçados do mundo, a quem você estimulou e guiou. São eles que o vêm saudar no pórtico da eternidade. E o Dr. Bezerra concluiu, A felicidade sem lindes existe, meu filho, como decorrência do bem que fazemos, das lágrimas que enxugamos, das palavras que semeamos no caminho, para tapetar a senda que um dia percorreremos. A felicidade sem lindes existe, meu filho,